Quem não trabalha sobre si mesmo é sempre vítima das circunstâncias. É como um mísero tronco entre as águas tormentosas do oceano. Samael Alveor, tratado de psicologia revolucionária. Como é um tronco lançado às águas do oceano, te pergunto. Vai para onde vai a maré, para onde vai a correnteza, não é verdade? Assim nós somos, assim são as pessoas. E essa é uma condição triste, psicologicamente falando. Estamos cheios de reações mecânicas. Não somos donos dos nossos próprios estados interiores. Se alguém quer nos ver felizes, basta nos dar um tapinha no ombro e falar muito bem, parabéns, você foi muito bem. Se alguém quer nos ver triste, basta nos criticar, falar algo que nós não gostamos de ouvir e assim já ficamos incomodados, tristes. Se alguém quer nos pedir um dinheiro emprestado, basta falar aquilo que nós queremos ouvir e daqui a pouco a pessoa chega e fala Tem uma graninha aí para emprestar? Brincadeiras à parte, nós somos vítimas. Quem maneja os nossos estados interiores? Os eventos, as circunstâncias da vida ou nós mesmos? Se as circunstâncias da vida são favoráveis, se tudo acontece bem, como nós queríamos que acontecessem, ficamos felizes, contentes. Se as circunstâncias dos eventos da vida são desfavoráveis, desagradáveis, se acontece algo que está fora do nosso plano, algo que nós não gostaríamos que acontecesse. Se alguém age de uma forma que nos desagrada, que nós não aprovamos, então nos sentimos irados, tristes, desconfortáveis, impacientes. Quer dizer, os eventos da vida acabam influenciando nossos próprios estados interiores. Não somos donos de nós mesmos. A vida, os eventos, as pessoas, as palavras das pessoas manejam os nossos estados. Por isso, podemos dizer que todos nós, todas as pessoas que não trabalharam sobre si mesmos, são vítimas. Podemos dizer que toda a humanidade está constituída de pessoas que são vítimas. Vítimas do quê? Vítimas, talvez, dos nossos pais, que não tiveram a sabedoria necessária para nos criar, para nos dar os bons exemplos que necessitávamos para formar uma personalidade favorável. Vítimas dos sistemas equivocados, petrificados em muitos ontens e anteontens. Ou seja, sistemas criados em outras épocas, que talvez já não correspondam mais a essas épocas e que prejudicaram a nossa vida em algum sentido. Somos vítimas de uma cultura que a humanidade tem estabelecida e que às vezes nem sabem porquê. Como, por exemplo, a nossa cultura alimentar não é novidade para ninguém que a alimentação, na atualidade, não tem os nutrientes necessários para uma vida saudável. É uma alimentação muito industrializada. Temos uma vitalidade, normalmente, mais baixa que os nossos antepassados. Portanto, todos nós somos vítimas. Somos vítimas da mídia. Somos vítimas de maus exemplos. Somos vítimas do mundo, que já não é aquele mundo ideal. Pode ser que na nossa família existam erros. E nós seguimos repetindo esses erros. Claro, não generalizando, mas isso é muito comum. Que os filhos repitam os erros dos pais. A forma equivocada de ser, de falar, etc. Então, a Gnosis, ela nos entrega as chaves e nos convida para que nós deixemos de ser vítimas e passemos a determinar as circunstâncias da nossa vida. Ou seja, com essas chaves, podemos ser donos do nosso próprio destino, conduzir a nossa vida ao triunfo, deixar de ser vítimas. Podemos, de verdade, trabalhar sobre nós mesmos e mudar toda a realidade que nos circunda. Se você se interessa por esses assuntos, acompanhe os vídeos desse canal. Fique atento às novidades. Existem livros gratuitos que você pode baixar e ler. Existem cursos de autoconhecimento gratuitos que essa instituição oferece em mais de 100 localidades em todo o Brasil. Se você se interessa, acesse o nosso site. Procure o curso gratuito de autoconhecimento mais próximo da sua casa. Não perca essa oportunidade. Um grande abraço e até a próxima!